Na primeira hora, a gente está fazendo uma contagem regressiva para o fim do pedágio. As concessionárias do Anel de Integração já estão de malas prontas para deixar de explorar as rodovias. Na verdade, eles exploram, é o povo, né? Os primeiros contratos terminam já na sexta-feira. Confira! Na Praça de Pedágio de Arapongas, o nome da concessionária já foi retirado da fachada. Ao longo da BR-369, é possível ver que os operários da Via Par e da Eco Norte também estão retirando as placas de sinalização e dos tótens. Após duas décadas de operações com um contrato que trouxe uma grande insatisfação aos usuários, as concessionárias das rodovias do Paraná finalmente começam a levantar acampamento. A concessão termina no próximo sábado, 27 de novembro, e no dia seguinte, todas as praças estarão com as cancelas liberadas. Até que as novas concessionárias assumam. Mas esse ainda é um processo que pode demorar. Porque é um absurdo. Ainda se tivesse o valor justo, né? Um pouco mais em conta, porque R$ 11,70 pra gente é um absurdo, imagino pra caminhão. Vai ficar bom, né, Bia? Por quê? Mas claro, o roubo com a hospedagem, a minha carga, o dinheiro, né? Vai melhorar pra todo mundo, né? Preço? Preço, tudo, né? Tem gente que passa aqui direto, né? Pra nós que trabalha todo dia na estrada, vai ser bom. O governo do Paraná concluiu o processo licitatório com as empresas que vão ficar responsáveis pela manutenção das estradas paranaenses durante o tempo em que não haverá cobrança de pedágios. O valor total é de R$ 93,4 milhões pelo prazo de dois anos, mas pode ficar mais barato, caso as novas concessionárias assumam as rodovias antes desse tempo. O processo de licitação para a contratação do serviço de guincho nas rodovias do Estado, durante o tempo em que elas ficarem sem a cobrança de pedágio, também já foi iniciado. O governo paranaense prevê um investimento de mais de R$ 105 milhões durante um ano. A concessionária Eco Norte entrou com um acordo judicial com o Departamento de Estradas e Rodagem para continuar realizando os serviços ao usuário sem a cobrança de tarifa. Apesar que vão ver as estradas como é que vai ficar, se o governo cuidar das estradas tudo certinho, aí vai ser uma maravilha para nós. Tem estrada aí que está bem judiada, só pega dinheiro, dinheiro, dinheiro e não arruma. O plano de concessão completo das rodovias paranaenses que irão a leilão foi liberado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, depois de ser analisado e aprovado pelo Tribunal de Contas da União. O novo sistema de pedágio foi dividido em seis lotes. Os lotes 3 e 4 estão na região de Londrina. O documento com 73 páginas inclui o detalhamento das obras e as 15 novas praças de pedágio. Uma delas, que foi motivo de muitos protestos, vai ficar na PR-445, no entroncamento com a BR-376, no acesso à Tamarana. O valor previsto para o trecho é de R$ 8,27, mas pode chegar a R$ 11,61, dependendo do degrau tarifário. Eu acho justo cobrar uma taxa boa que mantenha as estradas. Ó, só um detalhe, gente. Pelo novo projeto do pedágio, não vai ter essa história de degrau tarifário, não. Não pode ter esse negócio de degrau tarifário. O que significa isso? Degrau tarifário é quando você, fora do contrato, faz alguma coisa lá, alguma obra que não estava prevista, e aí você adiciona o custo daquele serviço na tarifa. Não, não. Isso já aconteceu nesta gestão do pedágio, desses contratos de pedágio, nesse período em que os contratos estavam em vigor, e o governo federal disse que não ia admitir que isso acontecesse novamente. O consórcio DT-PR-445, DP Barros Pavimentação e Triat Pavimentações, é o vencedor da licitação para as obras de duplicação e ampliação da PR-445, no trecho entre Mauá da Serra, lá na rodovia do Café, na intersecção lá da rodovia do Café, e o acesso à Lerroville, com a extensão de 27 quilômetros. O consórcio venceu a licitação com o valor de R$ 148,32 milhões. Das quatro empresas classificadas para análise da documentação, uma foi inabilitada. No total, 12 empresas que apresentaram propostas. A empresa vencedora terá 18 meses. Anotem aí, um ano e meio. Assim que o contrato for assinado, a empresa vai ter um ano e meio para duplicar entre Lerroville e até a BR-376. Lá no entroncamento, a rodovia do Café. Ao invés de você ir para a Faxinal, pela 445, você pega ali o contorno e vai para Apucarana ou então para Ponta Grossa. Essa é a situação. Essa é a situação.